Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um programa Reflexões e hoje tem um assunto muito bacana, alguns assuntos muito bacana pra falar com vocês Vem comigo E aí meus irmãos, o programa de hoje vem falar de algumas questões que são muito comuns pra vida de muitas pessoas Eu tenho atendido muita gente e tenho observado que é uma constância entre alguns problemas Eu vou listar alguns nesse vídeo e vou deixar pra listar outros em outros vídeos E é um trabalho em conjunto Eu quero ver se eu consigo ter uma ação mais direta, um auxílio mais direto a vocês É um projeto, quero ver como é que vai ser a aceitação de vocês Pra saber se eu sigo com ele em frente ou não Porém, hoje eu vou falar de alguns problemas que tem sido muito comuns A primeira questão, principalmente com mulheres, alguns homens também É uma falta de amor por si mesmo devido a uma questão imposta pela sociedade Quanto a questão do sobrepeso Então, tem muita gente se criticando, deixando de se dar o devido valor Por causa de umas gordurinhas a mais Seja você homem ou mulher Olha, tudo que te incomoda Se você não está satisfeito com alguma coisa Você pode correr atrás pra estar vindo a melhorar, se desenvolver, eliminar essas gordurinhas Sem precisar entrar num estado depressivo Sem precisar ficar, digamos assim, se menosprezando Infelizmente a palavra é essa Se dê o devido valor, meu irmão, minha irmã Vocês não são, digamos assim, menos pessoas Menos, perdão, menos importantes Pessoas menos valorosas Porque não estão dentro de um padrão pré-estabelecido por uma sociedade Mas se vocês querem se sentir melhor Eliminando Até mesmo por sua própria saúde Eliminando um pouco dessas gorduras Vocês podem estar praticando exercícios Regulando a alimentação Ah, João, eu não sei como fazer isso Eu não sei como regular a minha alimentação Eu não posso estar vindo a adotar uma dieta Que eu não sei fazer uma dieta E de repente não tenho a condição financeira De estar indo procurar um nutricionista Nesse vídeo vai ter um link aqui embaixo Para ajudar você Tá ok? Porque eu, além das minhas palavras Além das ideias que eu dou aqui para você Eu achei interessante Colocar aqui cursos Existem cursos Para vocês estarem vindo a desenvolver Cursos para você emagrecer Projetos de cursos Para que você possa estar vindo a utilizar eles Para você estar aprendendo E conquistando alguma coisa No caso Tem um curso aqui De como você fazer uma dieta De como você melhorar Tanto a sua saúde Quanto a sua estética Esse é um dos casos Que é uma questão Do amor próprio Que é uma questão De percepção de si mesma Por quê? Porque não se adequa A um modelo pré-determinado De uma sociedade Independente do modelo de sociedade Dos modelos pré-determinados De sociedade Meu irmão Minha irmã Vocês São pessoas Com todos os direitos e deveres Como todas as outras Então se amem Se deem um determinado valor É interessante Abordar dessa forma Que todo mundo espera Que eu simplesmente venha Uma palavra espiritualista Para você ser um bom espiritualista Você tem que estar de bem consigo mesmo Se você não tem aceitação Com você mesmo Você não vai conseguir Aceitar corretamente Nada externo Entendem o que eu quero dizer? A espiritualidade Que guarda você Ela quer o seu bem estar Ela quer que você seja feliz Para poder estar vindo a exercer Um contato maior com Deus Independente da sua religião Consequentemente Vai ter um contato maior Com a sua própria família espiritual Porque sua energia Vai estar mais sutil A partir do momento Que você se sente melhor Consigo mesmo Facilitando assim o contato Entendem como uma coisa leva a outra? É uma questão de lógica Que às vezes passa desapercebido Desapercebido, perdão Mesmo que nós já saibamos isso Muitas das vezes nós não percebemos Devido a uma Uma rotina meio robótica Que muitas das vezes nós seguimos Bom Uma outra questão É o padrão De De como você leva a sua vida De como você está Indo ainda nesse processo robótico De como a sua mente trabalha No seu dia a dia De uma forma muito simples Desde as coisas pequenas Que você tem que resolver E as coisas grandes Que você tem que resolver Então Seria interessante Já foi falado aqui no canal Muitas e muitas vezes A questão da reprogramação mental Que você pode estar vindo A mudar pequenos passos Mudar formas de pensar Mudar formas de como você encara A sua vida Os processos da sua vida O que eu quero dizer Como você levanta Como você vai para o trabalho O que você pensa Como você se sente dentro do trabalho Dentro do trabalho Você se esforça Para você estar conseguindo O que é melhor para você Ou você pratica o auto boicote Que você não se esforça E tenta E fique estagnado Porque você não busca Mais formas de subir profissionalmente Isso tudo Com algumas pessoas Que eu tenho auxiliado Na minha terapia Tem acontecido É constante É auto boicote É não saber como fazer Pequenas mudanças Porque dentro da rotina delas Elas não conseguem ver Algumas coisas Que elas não estão fazendo de errado Porque eu não vou dizer Você está fazendo de errado Isso Mas quem sabe Se você fizer de uma outra maneira Olhar por um outro ponto de vista Você consiga estar fazendo Uma pequena mudança Que vai te fazer um bem danado Mais para frente Entendem o que eu quero dizer? Então também Localizei Dois cursos Que podem estar vindo A ajudar vocês Vai estar aqui na descrição Nesse vídeo Só vai ter Descrição desses cursos Que é um projeto novo Que eu estou trabalhando Para desenvolver junto a vocês E é um projeto Que vai ser Em dois ou três vídeos Eu estou falando com vocês aqui Explicando Eu vou explicar três coisas Já expliquei duas Vou explicar uma terceira Mas vou colocar aqui E eu quero terminar esse projeto Terminar esse projeto Em três vídeos Tentando de forma incisiva Auxiliar vocês a conseguirem Pequenas mudanças na vida A terceira questão A terceira questão Desse vídeo É sexo Temos muitos irmãos e irmãs Que não estão felizes Com a sua vida sexual Ou seja Ou perdem o interesse Pelo parceiro Ou tem realmente Algum problema Físico Algum problema biológico Que impede Que tenha uma boa relação Uma boa e saudável vida sexual E muitas das vezes Por uma questão de machismo Alguns irmãos não querem Procurar ajuda Isso é besteira Em plena época Em plena era de aquário Com toda tecnologia Que nós temos A nossa volta Com todo grau De esclarecimento Que é passado Nas redes sociais Aqui no Youtube Em tantas outras mídias Você Querer conviver Com um problema É besteira É falta de cuidado Consigo mesmo É falta de amor próprio Então Quando você Identifica Que você está Tendo um problema Seja você Meu irmão Ou você Minha irmã A primeira coisa Que você tem que Fazer É aceitar A partir do momento Que existe a aceitação Eu tenho um problema Eu posso vir A procurar ajuda Especializada Ah eu não consigo Eu tenho vergonha Eu tenho timidez Você pode escolher Você tem a timidez E a vergonha E vai viver Sempre infeliz Sexualmente Ou você pode Vencer Esse pequeno processo De vergonha Para encontrar Um profissional Que pode estar Vindo a te ajudar Para que você Seja feliz Sexualmente Mais pra frente E o sexo Dentro de um relacionamento Ele é importante Além de toda Troca de energia Que vai manter O equilíbrio Entre você E o seu parceiro Ou sua parceira Ele vai ser Uma Um É a maior O orgasmo É a maior explosão De energia Que o ser humano Pratica Que o ser humano Realiza aliás E fazendo essa Explosão de energia Você direciona ela De acordo com a sua necessidade Mesmo que de forma Inconsciente Você faz isso Além de se equilibrar Ou desequilibrar Dependendo do seu parceiro Ou parceira Você vai estar Gerando energia Para um bem Maior que você precisa Você precisa Fazer essa liberação Porque se você não Libera essa energia Você se mantém Em desequilíbrio Se você não tem Uma vida sexual Ativa com o seu parceiro De uma forma correta Você desequilibra Você mesmo E você desequilibra ele Se vocês se amam Se vocês convivem E querem manter Um relacionamento O ideal É que vocês Sejam plenos E essa plenitude É necessária Uma vida sexual Não tem mais criança Aqui para Dizer que Até mesmo os adolescentes De hoje Tem muitos Jovens Que são muito mais Esclarecidos Que alguns adultos Que ainda tem Uma educação clássica Eu sou fruto De uma educação clássica E eu sei Que eu Por muitos Anos da minha vida Antes de Ter determinados Esclarecimentos Eu também tinha Muitos Pudores Muitas vergonhas Mas Graças a Deus Eu não tive problemas Quanto a sexo Mas se eu chegar A ter hoje em dia Algum problema Eu sei que eu tenho Que procurar ajuda Eu sei que eu tenho Que me ajudar Essa é a questão Que eu quero deixar Para vocês aqui Claro Procurem ajuda Um terapeuta holístico Pode ajudar Um médico Que vai aplicar A você Toda a alopatia Necessária Para que você Se cuide E viva bem Procure a sua felicidade Meus irmãos A meta desse vídeo É passar para vocês Esses cursos Que eu estou Desenvolvendo aqui Para Não sou eu Que estou desenvolvendo Perdão Esse curso Que eu estou trazendo Ao conhecimento De vocês Que vocês podem Estar fazendo Ele dentro Da casa De vocês Nesses três vídeos E a necessidade Maior De que vocês Têm que procurar O que é melhor Para vocês Porque se vocês Não se amarem Inicialmente Você não pode Exigir que uma outra Pessoa te ame Você pode Fazer pequenas mudanças Na sua vida Para você viver melhor Você pode Estar buscando isso Ah João Eu não posso Estar buscando Que muitas das vezes Eu não tenho dinheiro Tudo bem Você não tem dinheiro Para fazer um curso Você não tem dinheiro Para ir buscar Ou de repente Um médico particular Mas você pode Estar vindo a buscar Conhecimento De forma gratuita Como eu já passei Tanto conhecimento Aqui no canal E existem tantos Outros canais Que podem estar vindo A auxiliar você Com alguma informação Nem que seja um chá Para ajudar você Coisas pequenas Que tem grandes Que tem grandes efeitos Na nossa vida Só que muitas das vezes Nós não damos o valor E não percebemos Ou até mesmo Não queremos procurar Porque a partir do momento Que nós passamos A procurar alguma coisa Nós temos a aceitação De que precisamos De ajuda E muito das vezes O nosso ego Não nos permite dizer Não Eu não preciso disso O problema Não sou eu Meus irmãos Vamos crescer Não só espiritualmente Mas primeiro Vamos crescer Como seres humanos Crescendo como seres humanos Nós vamos evoluir espiritualmente Essa era a mensagem Que eu queria passar Nesse primeiro vídeo Desse projeto Para vocês Vamos ver como é Que vai ser A aceitação de vocês Quanto a isso Muito obrigado Por estarem acompanhando De chegarem até aqui Até o final do vídeo Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz 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 Muita paz